Olá, obrigado pela companhia 2021, um ano que muitos querem esquecer, porém, num certo momento provocou muito medo pelas mortes provocadas pela Covid, mas por outro lado, fruto da ciência, chegou a vacina, a esperança e a vida voltaram novamente. Com essa mensagem, nós iniciamos a retrospectiva 2021, aqui da TV Sudoeste, o Departamento de Jornalismo, a visão de cada profissional que trabalhou este ano, em que pese a dificuldade para nós, jornalistas. Eu apresento os colegas Beto Rossati, jornalista aqui da casa, e Jusce Mario dos Santos, obrigado aqui pela presença, e vamos ouvir o relato dos senhores a partir, das senhoras, evidentemente, senhoritas, a partir da experiência de cada um. E aqui, à minha direita, eu apresento a jornalista Caroline Paim, que é o nosso novo colega a partir deste ano, Jonas, também, obrigado pela participação aqui, e vamos ouvir também as suas experiências. E como eu já falei aqui na introdução, que este ano, a partir do que a gente vivenciava em todo o mundo, havia muito medo, mas à medida em que a vacina chegou e foi avançando, os casos diminuíram e a esperança de dias melhores retornou. A Jusce Mario foi a que registrou, né, Jusce, a chegada da vacina na região, me conta um pouco sobre isso. Sim, Ari, a chegada da vacina, poucos dias antes, a chegada dos insumos e com escolta em Pato Branco. A vacina também, as primeiras doses, né, a chegar em Pato Branco, chegaram no avião, abaixo de chuva aqui na cidade, foi um momento, assim, de muita emoção, porque todo mundo estava muito emotivo, esperando essa vacina. A partir deste momento, iniciava, parece que um alívio. A vacina está vindo, daqui a pouco chega a minha vez para tomar a vacina, sabendo que nós tínhamos, né, os grupos prioritários já elencados para que iniciasse toda a vacinação. E sim, aquele momento da chegada dos imunizantes aqui na cidade foi um momento, assim, bastante emocionante. Quem lá esteve, as autoridades para receberem essa vacina, chegaram lá e trouxeram a vacina que ela chegou no aeroporto, mas foi para a sétima regional para poder fazer essa distribuição. Era um momento de esperança. E a partir dali, essa distribuição de doses para os municípios, a regional de Pato Branco, então a sétima regional, para os seus 15 municípios. As primeiras doses, é bem verdade, foram bem poucas, né, mas muita gente foi vacinada, os profissionais de saúde vacinados. E as doses eram encaminhadas aos municípios por escolta policial. Para que não houvesse, né, nenhum furto, nenhuma parada, mas a polícia civil, a polícia militar escoltavam as doses até os municípios. Justi, aqui em Pato Branco eu tive o privilégio de fazer a reportagem das primeiras pessoas vacinadas. Até vou citar aqui, porque isso é emblemático, significou salvar vidas, né. A Eunice, né, a Anice, enfermeira, já com 37 anos de profissão, foi a primeira, ela coordena esse setor na Naúpa. Depois a Clarice Maria Bernardo de Almeida, também que atua no serviço público. Aí dois médicos também, o Roberto Rivas, 27 anos, dedicados ao serviço médico do município. E o quarto a ser vacinado em Pato Branco foi o médico William, de 41 anos, do regulador e intervencionista do sistema do SAMU. E aí, nessa questão de vacina e acompanhamento da Covid em Pato Branco, foi você, não é, Carol? Isso mesmo, né. A gente acompanhou de perto, era uma expectativa muito grande, como disse a Jussimale, todos estavam aí esperando muito pela sua dose. A gente sabe que chegaram realmente as vacinas em poucas doses no começo e logo terminaram, acabaram, né. Os profissionais de saúde, aqueles que estavam na linha de frente, foram os escolhidos para tomar as primeiras doses. E aos poucos, a vacina foi sendo ampliada, a vacinação, né, a linha então para os idosos. E a procura, né, diferente do que se imaginava aqui no Brasil, foi muito grande. As pessoas aceitaram muito bem a vacinação. E por isso, assim que estava disponível, as pessoas estavam realmente em busca da imunização. Chegou um momento que preocupou a questão da estrutura, mas a gente vai falar para frente. Vamos fazer uma avaliação cronológica. Acho que o Joanes entrou um pouco depois, depois vamos ouvi-lo então. Em janeiro, eu quero registrar, porque também é fruto desse trabalho home office, a rede de Serinalta, numa reportagem nossa aí com os colegas, foi premiada no Prêmio FACIAP em terceiro lugar, porque mostramos o home office na UTF-PR e também na empresa Viasoft, aqui em Pato Branco. Tudo isso fruto da Covid-19. Então, uma reportagem premiando e a nova forma de fazer jornalismo muito à distância, através das redes sociais. A colega Jussimari, no ano passado, a Carol também teve a experiência do home office, né, diferente forma de trabalhar o jornalismo. Então, destaco em janeiro também essa reportagem da TV Sudoeste. Algum fato para começar, Beto? Seja bem-vinda. Obrigado. Nesse mês de janeiro, nós acompanhamos aí também uma pequena fração em home office, né, com reportagens pontuais e acompanhava o trabalho dos colegas jornalistas retratando, né, a mudança de realidade de todos os setores da sociedade. Todos nós tateando no escuro, né, experimentando o novo, nos moldando, nos adaptando com a pressão de toda a sociedade, né, porque começavam, infelizmente, a surgir os primeiros casos, né, mais graves da doença e isso assustou a todos, né. E nós fomos, então, durante esse mês de janeiro, monitorando isso e sentindo na pele, como disse ele, moldados que fomos para uma nova realidade de fazer o jornalismo. Bom, é fevereiro, a gente avança um pouco para outros assuntos também. Nós registramos no interior de Pato Branco a mortandade de sete ovelhas na propriedade. Depois pesquisamos, porque essa questão do meio ambiente também, que pese a pandemia tomar conta, sempre esteve em evidência e a gente foi pesquisar por que, numa noite só, numa única propriedade, sete ovelhas foram mortas. E aí um especialista, um biólogo, nos explicou que, nesse momento, a mãe, né, a leoa, a onça-parda, melhor dizendo, a mãe está ensinando os filhotes a caçar. Por isso, então, ocorreram, depois, na sequência, outros fatos semelhantes da onça-parda que está presente e que, de vez em quando, ataca animais na propriedade. Quem que é da sequência agora? Pode ser você e fevereiro? Tem algum fato, Justino? Fevereiro, a gente continua seguindo, né, acompanhando, então, a vacinação, a evolução da vacina também, que mesmo aos poucos que vinha chegando. Então, eu mesmo estava trabalhando em home office também, em boa parte do período, né, deste ano, acompanhando de casa e a batalha da ida dos secretários também até a capital do Estado, a conversa com o secretário de Estado de Saúde, para que pudesse fazer uma mobilização maior, para que viessem mais doses. Então, a gente começou a perceber também outras vacinas, não somente uma que vinha, mas duas, três, a possibilidade de outras vacinas, as negociações. E tudo isso nós seguimos acompanhando já a partir do mês de fevereiro. E, assim, cada vez que a gente falava, né, que teve essa mobilização da parte das equipes de saúde, a população ficava mais esperançosa e aguardando, né, para que viessem mais doses, para que viessem novas vacinas, para que pudesse seguir, para chegar nesse estágio que nós estamos, esse avanço da vacinação da Covid. Carol? Assim, Ari, 2021 foi um ano também de altos e baixos na questão da Covid-19. Nós tivemos picos da doença. No final do mês de fevereiro, inclusive, o governador do Estado, Ratinho Júnior, decidiu implantar aí medidas mais restritivas de combate à doença, inclusive lockdowns também foram aí determinados em todo o Estado do Paraná. Eu queria deixar, assim, uma lembrança, na verdade, de uma situação que aconteceu no município de Chopinzinho, Ari. Por quê? Lá, eles determinaram, então, que as pessoas que fizeram o exame, estavam suspeitas de ter contraído a Covid-19, usassem pulseiras de identificação. Foi o primeiro município da região sudoeste a implantar essa questão das pulseiras, eu acho até que o primeiro do Estado do Paraná a implantar. Então, as pessoas que tinham os exames aí aguardando, recebiam a pulseira, ficavam em isolamento domiciliar e eles compreenderam que isso seria uma identificação. A pessoa não poderia tirar essa pulseira até vir o resultado do seu exame. Se desse confirmado, a cor da pulseira mudava, se tornava uma pulseira vermelha e a pessoa tinha que usar, né, até o final do período de isolamento, apenas um profissional da área da saúde poderia fazer a retirada dessa pulseira. Então, foi algo que chamou a atenção também no mês de fevereiro. Ainda no mês de fevereiro, a Ari, complementando o que a Carol disse das pulseiras, o diz que Covid, né, que muitos municípios também implantaram para que houvesse os aglomeiros, né, alguém soubesse de uma situação de muitas pessoas juntas que houvesse a denúncia, então. Para exatamente ter esse controle, que a comunidade pudesse monitorar e ajudar também as equipes de saúde nesse sentido. Destaque algum em fevereiro, Beto? Sim. No final de fevereiro, a última semana, fomos marcados por aquele episódio que deixou a comunidade triste, né. No início da tarde, era o intervalo do almoço, a cidade preparava-se para o período da tarde, a primeira coluna de fumaça deu sinal vermelho e a população, populares ali na Praça Getúlio Vargas acionaram o corpo de bombeiros. Estava sendo destruída naquele momento a casa símbolo do Natal em Pato Branco, que é a nossa casa do Papai Noel. Era uma tarde de sexta-feira, 26 de fevereiro, né, e as primeiras imagens, inclusive, do local, foram registradas no celular do nosso colega cinegrafista aqui, José Carlos Tumeleiro. Ele estava ali no centro, né, em uma atividade particular e ele logo percebeu aquela movimentação. A gente vê as imagens aí que foram registradas pelo José Carlos Tumeleiro, né, e logo depois eu cheguei no local também, também colegas da casa, todo mundo foi para o local correndo, né, todo mundo assustado, não entendia o que estava acontecendo, como, né, aquele patrimônio tão querido da população patobranquense, né, pegou fogo. Bem, existiu um inquérito policial, mas até hoje não se concluiu efetivamente se foi um incêndio criminoso ou não. Então, as primeiras informações eram de que teria sido criminoso alguém. E o local ali, por vezes, era utilizado, né, por moradores de rua até, enfim, nos fundos da casa. Imagina-se que alguém possa ter, de alguma forma, provocado o incêndio de forma criminosa. Mas isto nunca foi conclusivo. E hoje, como está hoje a situação na nossa casa do Papai Noel? Bom, temos uma promessa do município, né, do Poder Público Municipal, de que a casa será reconstruída no ano que vem para o Natal de 2022, né. No local, atualmente, existe um canteiro de flores, né, e foi ali construída a ornamentação de Natal neste ano. Mas a casinha do Papai Noel foi lá para a conhecida Casa do Artesão, né, naquela praça que fica ali no Triângulo, né, próximo à Pato Oeste, né, que é conhecida de todos também. Foi um momento triste, realmente, da nossa comunidade no mês de fevereiro. Muito bem, e sempre permeando a questão, nessa retro, é a questão da vacina. Lembro que em março, daí, entrando em março, nós prestamos homenagens às mulheres da saúde, no Dia das Mulheres, aí, elas que percorriam o interior levando vacina aqui na cidade, enfim. Março, o que se destaca, Carol? Também, Ari, eu trabalhei bastante nessa questão da vacina. No ano passado, eu estive acompanhando de perto os boletins com informativos da Covid-19. Neste ano de 2021, sempre informando a população quanto à vacinação, principalmente a ampliação, chegada de novas doses e ampliação da faixa etária e dos grupos prioritários que seriam imunizados. Em março, não foi diferente. Joana, já integrando a equipe, o que se destaca em março? Já, Ari, tudo bem? Só aproveitando, o gancho ainda de fevereiro, foi quando já estava à frente do programa Repórter Cidadão, ainda em fevereiro, esse fato que o Beto cita da Casa do Papai Noel, me recordo muito bem aqui na época. No horário do almoço, já recebíamos essas imagens e, no decorrer da reportagem que produzimos ainda naquela semana, as pessoas muito emocionadas falando sobre aquele fato que perdia, de fato, um patrimônio da sociedade patobranquense, por que não dizer do Estado, afinal de contas, é um local onde pessoas vinham de longe para visitar. Em março, me recordo bem que a Lei Geral de Proteção de Dados era o que também fazia com que tomássemos diferente o nosso trabalho, porque é onde as empresas tinham que já estar adequadas ou, pelo menos, estar mais à frente disso, porque estava valendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso quer dizer que as empresas que não se adequaram durante todo esse período, havia pelo menos um ano de preparação até início de março de 2021, a partir disso as empresas já estavam tomando multa, uma multa que pode chegar a R$ 50 mil para as empresas que não respeitarem a LGPD. Ok. Jússi, tem algum destaque para o mês de março? Sim, vou destacar também na área da saúde, que nós acompanhamos muito o banco de leite do Hospital São Lucas. Então, a gente produz várias reportagens aí durante o ano e eu lembro que algumas chamadas para que as mulheres pudessem fazer a doação do leite materno, que até então já salvou praticamente 2 mil crianças. Então, na importância deste banco de leite que tem aqui e que atende também outros municípios, não é só aqui de Pato Branco, Então, muitas mãezinhas, eu conversava também aí durante o ano, né, mas trazendo para o mês de março, sobre elas poderem fazer essa doação, salvando criança, essa gratificação, porque eu tenho, está sendo suficiente para o meu bebê, mas tem alguém que está precisando e eu posso fazer essa doação. Então, assim, acho que a importância deste banco de leite que tem no hospital aqui e da importância que tem na sociedade e na vida de tantas mães, tantas crianças, tantas famílias, né, acho importante destacar. Sempre na ótica da esperança e também de promoção de vida, Beto e Márcio, algum destaque? No mês de março, a gente, na curva, né, da evolução da pandemia, começou a ter que respeitar o toque de recolher imposto pelo município aqui em Pato Branco. Dias, realmente, que marcaram por termos a cidade digna de cenas daquele seriado de cinema, Walking Dead, né, onde as ruas ficavam desertas e, na madrugada, apenas as forças de segurança, polícia militar e a patrulha do Covid-19 era que patrulhava as ruas da cidade. As pessoas tinham que justificar a presença nas ruas, né? Apenas estavam autorizadas a sair naquele horário do toque de recolher as pessoas que precisavam deslocar-se para o trabalho ou para atividades essenciais, como, por exemplo, ir até uma farmácia, né, ou se precisassem de atendimento médico. Então, foi um momento ali crucial da pandemia que marcava o início de um período, né, do período mais grave da pandemia. Esperamos que isso fique apenas na história. Agora, partindo para o mês de abril, eu lembro, não é um fato aqui da região, mas tem muito a ver com a nossa casa, que é a franciscana, que os freis, os franciscanos assumiram o Santuário Frei Galvão lá em São Paulo. Então, foi um momento histórico dentro da congregação dos freis franciscanos que dirigem aqui a esta emissora assumir o Santuário Frei Galvão e Frei Diego Melo, o reitor, né, e segue nesse trabalho belo lá no interior de São Paulo. Vou começar por aqui, Beto. Tem algum destaque de abril? O mês de abril foi marcado por um momento aqui do comércio de Pato Branco, onde nós e a Associação Comercial, o Sindicomércio, né, começaram a sentir os primeiros efeitos da pandemia na economia ali. Então, empregos que começavam, né, a ser fragilizados, trabalhadores, né, enfrentando dificuldades porque estavam diante de uma nova realidade e as empresas também tendo que se adequar àquela realidade do fechamento, né, de suas atividades empresariais. Foi nesse momento que chegaram algumas linhas, né, do governo federal e do governo estadual para socorrer justamente estas empresas e houve também aquela flexibilização, né, da lei trabalhista, permitindo que as empresas, né, interrompessem, suspendessem os contratos de trabalho até que a situação se normalizasse. Então, foi num momento, assim, em que se fragilizou muito a sociedade brasileira, né, não só Pato Branco, não só região, mas a sociedade brasileira porque afetava diretamente, né, as famílias naquilo que talvez, né, seja essencial, talvez não é essencial, né, além do amor, claro, fraternal existente nas famílias, mas quando se afeta o financeiro das famílias, se desequilibra efetivamente. E todo mundo ficou muito assustado nesse momento, né, então chamou muita atenção aquela situação, né, a área da gastronomia, de eventos, por exemplo, tudo trancado, né, tudo fechado. E aí se estendeu aquela história toda que a gente acompanhou por longos e difíceis meses. Deixa o Simário destaque em abril. Sim, seguindo nessa linha do Beto, né, da mobilização também, né, dos programas sociais que vieram, e enfim, as pessoas se reinventando muito. Eu conversei com muitas pessoas que elas, por exemplo, o exemplo de uma manicure, né, ela tinha o seu espaço para atender e ela deixou de receber clientes exatamente por conta dessa, a da pandemia, então não pode haver a situação da junção de pessoas. Ela começou de uma forma mais isolada atender, especificamente uma pessoa por vez, diminuindo o número de clientela, mas conseguindo fazer o seu trabalho. E muitas pessoas se reinventando dentro das medidas de segurança. A agência do trabalhador, de alguma forma, tentando trabalhar para que pudesse suprir, de alguma forma, o desemprego também, que pudesse colocar pessoas no mercado de trabalho, apesar da situação ser difícil, mas tentando uma alternativa para que a sociedade pudesse se reinventar, se colocar no mercado de trabalho, porque famílias, né, são famílias, o primeiro emprego, ou então a família que perdeu o emprego, uma situação bem difícil. Então, cada um um pouquinho tentando se reinventar para equilibrar as coisas. Carol? A Jusce Mari lembrou ali em março a questão do banco de leite, e em abril agora eu vou lembrar a questão do hemonúcleo, né, doação de sangue. A gente acompanhou também durante o ano todo o trabalho, o pedido para que as pessoas doassem, as adaptações que foram feitas, por exemplo, no hemonúcleo, né, para garantir a segurança de todos em meio a uma pandemia, e essa necessidade realmente de doação de atos voluntários para ajudar a salvar vidas, né. O ano todo o hemonúcleo aí nos solicitando ajuda também na divulgação e no pedido para que as pessoas fossem doar sangue, né. Inclusive as pessoas que tiveram Covid-19 após um determinado período poderiam estar ajudando por conta dos anticorpos, né, que o organismo produz. Então a gente acompanhou de perto também essa necessidade do hemonúcleo. Jonas? Nesse mesmo sentido que a Carol cita, de solidariedade, como o Beto e a Jusimari falaram, que era um momento onde estava se fragilizando e as pessoas se moldando, se transformando devido à pandemia, a solidariedade marcou também o mês de abril. Isso porque, um exemplo, a PAC foi colocada juntamente com a federação que rege, que é a FEBAC, entre os destaques do ano a nível nacional. Somente aqui em Pato Branco foram produzidas pelos recuperandos 35 mil máscaras para as pessoas que estavam atuando na linha de frente da Covid-19. Ali foi para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, também para a Casa de Apoio Gama, ou seja, entidades que não pararam mesmo com a pandemia, pelo menos ter o instrumento básico durante a pandemia, que era a máscara. Então, ok, estamos com a retrospectiva 2021 aqui pela TV Sudoeste, a visão de cada jornalista da nossa equipe. Vamos a Francisco Beltrão, o André não está conosco aqui, mas vai trazer sua impressão do que foi o setor de saúde naquela região. É contigo, André. Isso mesmo, Maria. Aqui na região de Francisco Beltrão, como em todos os municípios do Sudoeste, o ano iniciou com notícias positivas em relação à pandemia da Covid-19. As chegadas das tão esperadas vacinas foi no finalzinho do mês de janeiro. As primeiras doses chegaram de avião e foram distribuídas aos 27 municípios pertencentes à oitava regional. Aqui no município, as imunizações iniciaram no Parque de Exposições com a vacinação de seis profissionais de saúde. A vacinação seguiu durante todo o ano e até dezembro já foram vacinados 97% da população com a primeira dose e mais de 85% com a segunda dose. O município também já está imunizando idosos com a terceira dose. Mais de 8 mil pessoas já participaram desta etapa. Ao longo do ano, o município viveu um impasse entre comerciantes e o setor de saúde. Ainda em janeiro, comerciantes afetados com o decreto que fechou o comércio aqui fizeram um manifesto pedindo a normalidade de funcionamento. Em meio a essa discussão, alguns profissionais de saúde registraram o descaso com a área de saúde no contorno aqui do município. Muitos jovens se aglomeravam no local, sem uso de máscara e sem preocupação nenhuma com o avanço da doença. Com o avanço da imunização, em abril, gestores dos 42 municípios do sudoeste se reuniram na ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, para discutir o retorno das aulas presenciais. Durante o encontro, as opiniões se dividiram. O prefeito de Amperi, Disney Lucchini, se manifestou contrário ao retorno naquela época, mas com o avanço da imunização, as aulas retornaram em todas as escolas do sudoeste. Com o retorno, o Centro de Educação Infantil, aqui de Beltrão, precisou ser fechado no mês de junho. É que três servidores atestaram positivo e, após uma discussão da administração, o ensino foi suspenso. Os professores se recuperaram e, logo depois, o ensino voltou normalmente na creche do bairro Nossa Senhora Aparecida. Ainda falando de saúde e agora no contexto da religiosidade, a celebração de Corpus Christi aqui no município ainda foi sem a confecção do tradicional tapete nas ruas em decorrência da pandemia. Os fiéis se reuniram na Concatedral, que foi preparada para receber os católicos lá no mês de junho. Mas, em novembro, as celebrações de finados voltaram a serem realizadas nos cemitérios aqui do município. O central, que fica no bairro Presidente Kennedy, ficou lotado no dia de finados deste ano. Portanto, o ano que começou com vacinas por aqui e se encerra com a liberação de diversos setores por conta deste avanço da imunização e, com certeza, está deixando a pandemia para trás. Voltamos com vocês, estúdio, Zari. Obrigado, André. Daqui a pouco você volta com outros temas. Nós vamos ao intervalo comercial 2021, um ano que preocupou, mas com a chegada da vacina e ações solidárias, nós renovamos com muita vida e esperança. Nós já voltamos. Música 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 Música